O governo federal anunciou a privatização dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília Galeão e Confins serão os próximos O senador Aécio Neves criticou o PT por não ter explicado à população que no passado o partido era radicalmente contra as privatizações Veja o trecho do discurso de Aécio no Senado Federal Ontem assistimos nós brasileiros, uns estarecidos, outros felizes Eu não misto de estar recido, mas também feliz por saber do acerto da medida O anúncio pelo governo federal que vai privatizar já de imediato três aeroportos brasileiros O mesmo PT que satanizou a oposição quando fez a privatização de setores importantes da economia Sem pedir desculpas à população, sem qualquer outro esclarecimento Sem o mínimo de meia culpa Mais uma vez desconhece o seu discurso E tão virulento o discurso que me parece, lamento, senhora presidente Desonesto para com a população brasileira Acertado na concessão dos aeroportos Apontados por nós, pelo candidato do nosso partido, José Serra Como o melhor caminho para superarmos os gargalos que temos hoje Nos espaços aeroviários brasileiros Mas, mais uma vez, o PT vence as eleições e esquece os seus compromissos Muito obrigado, senhor